Para outros, um recomeço. A Escola Superior Agrária de Santarém vai lançar no mercado um vinho com a marca própria. É uma produção muito especial que contou com a ajuda de uma aluna de 60 anos. Ficou desempregada e voltou a estudar para aprender a cultivar as vinhas e os olivais. É completo o ritual da prova dos vinhos nesta aula prática da Escola Superior Agrária de Santarém. Nas aulas a professora Helena Mira explica-nos o que é que devemos identificar no vinho, como é que devemos provar, quais são os sabores, os aromas que devemos identificar no vinho. É uma das aulas obrigatórias no curso de Engenharia Alimentar. É importante conhecermos bem a tecnologia usada nos vinhos e os métodos usados. Nós temos aqui uma formação em que podemos usar os métodos corretos para lançar um vinho com uma boa qualidade e segurança. E para isso são fundamentais as técnicas de laboratório. Eles aprendem fazendo, não é? E vão realizando as análises e vão desenvolvendo toda a técnica. A Escola Agrária tem vários hectares de vinha, tem adega e vai lançar o seu vinho no mercado com uma marca própria. E todo o processo é acompanhado pelos alunos. Eu sou aluna do terceiro ano de agronomia, estava desempregada e como é difícil para a minha idade, tenho quase 60 anos, encontrar trabalho, apesar de estar escrito no centro de emprego, resolvi vir estudar para trabalhar por minha conta nas terras na minha zona. Tem 60 anos e ainda um filho dependente, mas de nada lhe valeu a formação superior e os muitos anos de experiência profissional. Trabalhei sempre na área de gestão e de contabilidade, mas de facto com as empresas a fechar atrás umas das outras, eu acabei por ter que largar essa atividade e fiquei desempregada. Nem por conta própria, nem por conta de outra, e eu arranjei trabalho nessa área. Voltou então à escola e as coisas começaram a compor-se. Entretanto arranjei uma ocupação que me garante rendimento para pagar os meus estudos e os desse meu filho mais novo. 60 anos, ainda é cedo para a reforma e no caso de Assunção, não é tarde para recomeçar. Para me valorizar, para me sentir útil à sociedade e também sentir útil ao meu país nesta situação de crise, eu achei por bem vir estudar e voltar a trabalhar. Ela é uma senhora especial que vem aqui encarar uma segunda vida. Basta querer, não é? E acho que ela tem muita força de vontade. Consegue tirar às vezes melhores notas que nós. Eu costumo dizer, Deus é o meu pai e a terra é a minha mãe. Sem um e o outro, nós não seríamos nada. E é à mãe terra que Assunção promete dedicar-se. Aos 60 anos, estuda na Escola Superior Agrária de Santarém e tem projetos na área do vinho e da olivicultura.